Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Boa noite. Sancionada lei que prevê inclusão de conteúdos sobre direito e cidadania no currículo escolar do ensino médio. Brasil recua no índice de desenvolvimento humano. Nosso país volta ao nível que tinha há oito anos atrás. A pandemia de covid-19 e a crise econômica que o país já enfrentava foram os principais motivos pelo resultado. Depressão atinge cada vez mais mulheres, principalmente após a pandemia. Síndrome alcoólica fetal é a principal causa de atraso no desenvolvimento de crianças. Ela afeta o bebê ainda no útero, podendo causar vários malefícios não só para os bebês, mas também para as mães. E uma pesquisa mostrou que 68% dos pais não dão entrada na licença paternidade. Agora, no Jornal Assembleia. Foi sancionada a lei que prevê a inclusão de conteúdo relativo ao direito e a cidadania na matriz curricular nas escolas de ensino médio aqui no Estado. A partir do próximo ano, estudantes devem conhecer mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, além do direito ao consumidor. Por exemplo, né? Vamos acompanhar. Direito e cidadania serão temas estudados pelos alunos do ensino médio das escolas públicas do Estado a partir do próximo ano. Os estudantes vão conhecer o conteúdo presentes no Estatuto da Criança, Direito do Consumidor, tratados internacionais, entre outros. Eu acho incrível a inserção dessa nova matéria para a gente, porque eu acho que todos os estudantes devem desde cedo saber os seus direitos e deveres na sociedade e já devem sair da escola preparados para isso. A Secretaria de Educação do Estado está definindo como essas temáticas serão incluídas na matriz curricular. A expectativa é que entrem como eletivas para a opção do aluno na oferta do tempo integral e como temas que serão trabalhados em disciplinas já existentes. A presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação diz que a inserção desses assuntos vai fortalecer a cidadania. De grande importância, de grande relevância para o jovem, para o cidadão brasileiro. Na Europa e nos Estados Unidos, nós sabemos que o currículo é diferenciado e o Brasil não poderia ficar para trás e nem o Ceará. A presidente da Comissão de Educação e Cidadania da Ordem dos Advogados do Brasil-Sessão Ceará, Sônia Cavalcante, acredita que o conteúdo já poderia ser abordado a partir do Ensino Fundamental 2. Segundo ela, os temas são importantes porque ajudam a combater o bullying, violência doméstica e outros tipos de agressões dentro e fora da escola. É importante que os alunos conheçam seus direitos e seus deveres, até como uma forma de conscientizá-lo no combate ao bullying nas escolas, no combate à violência doméstica, no combate às agressões que existem dentro das escolas, por falta muitas vezes de conhecimento. E o governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza disponibilizaram 30 milhões de reais para o pagamento de precatórios. Os credores que aceitarem fazer o acordo podem requerer o crédito até o dia 19 de setembro, mediante petição na Justiça do Trabalho. O envio do requerimento pode ser realizado por mensagem eletrônica para o endereço precatório.trt7.jus.br Agora, eleições 2022. Acompanhe a agenda dos candidatos ao governo do Estado do Ceará para este sábado. O candidato do União Brasil, o capitão Wagner, pela manhã participa de caminhada em Jaguaribe. Em seguida, concede entrevista para a rádio no mesmo município. Ao meio-dia, a entrevista é em Jaguaretama. Às quatro da tarde, tem carreata em Russas. Às cinco horas, participa de encontro com lideranças no mesmo município. E à noite, a caminhada é em Morada Nova. Chico Malta, candidato do PCB, participa de encontro na Praça da Bandeira, em Fortaleza, pela manhã. Em seguida, concede entrevista para jornal. À noite, tem encontro com apoiadores. O candidato é o Mano de Freitas, do PT. Às nove da manhã, participa de caminhada em Crateus. Em seguida, concede entrevista para a rádio no mesmo município. Às quatro e meia da tarde, faz carreata em Paracuru. E à noite, visita a cidade de Trairi. Roberto Claudio, candidato ao governo pelo PDT, às nove da manhã, participa de caminhada em Itapipoca. Às quatro da tarde, se reúne com lideranças em Barroquinha. Às sete da noite, visita Jijoca, de Jericoacoara. O candidato do UP, Serlei Leal, faz panfletagem e bandeiraço às sete da manhã, numa estação de metrô em Fortaleza. Às oito horas, participa de encontro na Praça da Bandeira, também na capital. E finaliza a agenda em Maracanau. Zé Batista, candidato do PSTU, visita canteiro de obras em Maracanau pela manhã. À tarde, tem encontro com apoiadores no Jaçanaú. E à noite, participa de reunião interna. No Brasil, no ano passado, o nosso país recuou no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O Brasil voltou ao nível que tinha há oito anos atrás. O recuo brasileiro é o segundo consecutivo e foi maior do que a média mundial. Quem conta pra gente é o repórter Samuel Pinheiro. O Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil recuou em 2021 para o mesmo nível que se tinha em 2014, segundo dados do relatório do Programa das Nações Unidas. A pandemia de Covid-19 e a crise econômica que o país já enfrentava foram os principais motivos pelo resultado negativo. Segundo o professor de Economia Agrícola da Universidade Federal do Ceará, Jair Andrade de Araújo, a pesquisa leva em consideração três fatores, sendo eles renda, saúde e educação de um país. Isso reflete o que a economia brasileira tem passado nos últimos anos, a partir de 2013, que é uma diminuição da qualidade de vida, diminuição do poder de compra do trabalhador, aumento de pobreza. O acesso à educação durante o período pandêmico foi bastante dificultado. Então, isso de fato prejudica a qualidade de vida da população de forma geral e reflete nos indicadores econômicos de desenvolvimento recém calculados. De acordo com o estudo da ONU, 90% dos países registraram queda do IDH em 2021, sendo o recuo brasileiro o segundo consecutivo e foi maior do que a média mundial. No ranking de desenvolvimento dos países, o Brasil caiu três posições, passando de 84º para 87º. Para o cientista social e político Emanuel Freitas, os números revelam o resultado de decisões políticas que têm entrado em curso no Brasil. O governo de Michel Temer e depois o governo do presidente Bolsonaro têm levado a cabo uma desimplementação de importantes políticas públicas que impactam diretamente no crescimento da renda, no crescimento do emprego, nos índices de educação e de saúde e são aqueles que mexem com esse resultado. Durante a pandemia, nós tivemos um Estado brasileiro que pouco se preocupou ou se preocupou muito tardiamente com questões ligadas ao social. O economista Davi Azim analisa que os anos atípicos de pandemia, nos quais grande parte do comércio precisou ficar fechado, contribuiu para o recuo do IDH no país. Muito fortemente a gente pode falar sobre esse recuo devido ali, logicamente, à paralisação total da economia, tá certo? Você tinha uma paralisação dos comércios, você tinha uma paralisação dos serviços, da indústria, isso realmente repercute no dia a dia das pessoas. Então, quando nós falamos aí que houve realmente uma queda de renda, quando nós falamos aí que houve questão de nascimentos também, menor quantitativo de nascimentos, também tem muito a ver com aquele momento sanitário que a gente vivia, onde as pessoas não poderiam se deslocar, onde estava difícil, inclusive, até acessar a saúde pública, né, os hospitais. Enfim, então isso tem muito a ver com esse ano, que é um pouco fora da curva, que foi o ano da epidemia, né, esse povo da pandemia na realidade, né? Veja a seguir, pesquisa mostra que 68% dos pais não dão entrada na licença paternidade. E a síndrome alcoólica fetal é a principal causa de atraso no desenvolvimento mental das crianças. O nosso jornal volta já. Hoje, 9 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal. A doença, ainda na gestação, pode provocar malformações congênitas, faciais, neurológicas, cardíacas e até renais. Para evitar qualquer problema, é importante ficar ciente que bebida alcoólica e gravidez não combinam. Acompanhe agora na reportagem de Amanda Vieira e Nilson Filho. A gente está grávida de 25 semanas. Ela conta que antes da gravidez, costumava ingerir bebidas alcoólicas socialmente, mas que hoje não toma de jeito nenhum. Sou muito contra o uso de álcool na gravidez, né? E também o meu marido também regra bastante em relação a isso. A gente sabe que é prejudicial para a criança, então para que a gente vai fazer, né? Não só para a criança também, né? Para a mãe. É, e no meu caso, que a minha gestação é de alto risco, aí é que a gente tem que ter o dobro do cuidado também. Nunca nem pensei na possibilidade, não. Mas diferente da Ellen, muitas grávidas ainda insistem em fazer o uso de bebidas que contêm álcool. Estudos científicos atestam que não existe nível seguro de consumo de álcool na gestação e que a bebida pode acarretar problemas graves e irreversíveis no bebê. A síndrome do alcoolismo fetal é uma das grandes responsáveis pela recomendação do zero álcool na gravidez. Ela afeta o bebê ainda no útero, podendo causar vários malefícios não só para os bebês, mas também para as mães. Bebês com essa síndrome têm alterações fortes e bastantes características. Além de microcefalia, cabeça e crânio pequenos, algumas desmorfias faciais típicas do transtorno são olhos pequenos, lábios superior fino, face plana, fissuras palpebrais curtas. Pesquisas científicas produzidas na Europa e nos Estados Unidos mostram um caso de SAF para cada mil nascidos vivos. O chefe do setor materno e infantil da maternidade escola Assis Chateaubriand, Zeus Peron, destaca os malefícios causados pelo álcool durante a gravidez. Na maioria das vezes causa trabalho de parto prematuro, abortamento precoce, preeclâncio, elevação dos níveis expressóricos, hemorragia. E para a criança, o recém-nascido, vai provocar restrição de crescimento, ela não desenvolve bem dentro do útero, então por isso que muitas vezes é antecipado o parto. Quando ela nasce, às vezes, a depender da quantidade de álcool que a mãe ingeriu, ela poderá ter lesões morfológicas, alterações faciais. Para o vice-presidente do Núcleo de Efeitos do Álcool na Gestação da Sociedade de Pediatria de São Paulo, uma das consequências para a criança é a dificuldade de aprendizado. O álcool, além de ser um teratógeno facial com malformações visíveis, ele também é um teratógeno comportamental, cognitivo. Então, muitas mães relatam que os seus filhos não vão bem na escola. Estão normais, são bonitinhos, são sociáveis, não são nada agressivos, são crianças aparentemente normais, mas têm dificuldades escolares. Para evitar qualquer problema, é importante ficar ciente que bebida alcoólica e gravidez não combinam, mesmo em quantidade pequena. O melhor tratamento é não beber. Se você está grávida, não beba. Qual bebida eu não posso beber? Nenhuma. Se você está no período fértil, não está fazendo uso de nenhuma medicação para evitar a gestação, não bebe. O melhor remédio é não beber. A mesma quantidade de álcool que a mãe está tomando, que a gestante está tomando, passa para a circulação fetal. Ou seja, numa mãe, a caipirinha não vai causar tanto problema, ela pode ficar alegrinha, tontinha e tal, mas imagina um feto, né? que tem uns cinquenta avos do peso da mãe, recebendo a mesma quantidade de álcool. A Organização Mundial da Saúde faz um alerta. A depressão está atingindo mais as mulheres. E isso pode estar associado a uma série de fatores, que foram potencializados pela pandemia. Um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde apresentou dados preocupantes sobre um quadro de piora dos transtornos mentais, com aumento superior a 25% de novos casos de depressão e ansiedade em todo o mundo. Os países mais atingidos pela pandemia foram aqueles que mais tiveram aumento na prevalência dos dois tipos de transtornos com predominância nas mulheres. Realidade que pode ter sido potencializada pela pandemia. As mulheres, elas acumularam muitas funções durante a pandemia. Elas, na verdade, acumulam. E aí, durante a pandemia, isso se tornou mais notável, porque elas começaram a cuidar mais das crianças quando as crianças deveriam estar nas escolas, e as escolas estavam fechadas devido à pandemia. Os maridos em casa tiveram que cuidar mais das funções do lar e das crianças. Então, essas funções ficaram muito pesadas para as mulheres. Segundo a OMS, as mulheres são, de maneira geral, mais afetadas pela depressão do que os homens. Uma tendência que acompanha os números nacionais. No Brasil, 11,3% dos brasileiros têm a doença, índice que sobe para 14% em relação apenas às mulheres, e é de 7% em relação ao público masculino. Isso pode estar atrelado a uma série de fatores, como as pressões estéticas e obrigações financeiras. Vivemos em uma sociedade hoje, onde a mulher precisa ser mulher, ou seja, ela precisa estar sempre bem arrumada, ela precisa estar dentro dos padrões da sociedade. A mulher precisa ter uma profissão, uma ocupação, algo que traga um ganho suficiente para manter a sua família. A mulher precisa dar conta, muitas vezes, de tarefas domésticas. A mulher precisa dar conta de tudo. Isto ocasiona nela um peso muito grande. A autocobrança é algo muito profundo, que traz frustrações e pensamentos de incapacidade. Esta psiquiatra destaca que, em alguns casos, a depressão pode vir acompanhada de outros quadros mentais, como ansiedade e síndrome do pânico. Por isso, é fundamental procurar ajuda multiprofissional antes que as doenças cheguem a um quadro mais delicado. Muitas vezes a pessoa não precisa nem chegar a usar a medicação, mas ela precisa de um acompanhamento terapêutico. Nós, por exemplo, na atenção primária, nós temos os grupos de terapia comunitária, que são muito importantes, as associações, os grupos de apoio, às vezes ligados a ONGs, a igrejas, atividade física, né? E muitas vezes, dependendo do agravamento da situação, a gente precisa realmente entrar com medicação. Se começar a sentir tristeza a maior parte do tempo, perda de energia, perda de capacidade de trabalhar, ou perda de capacidade de conseguir fazer suas atividades, se estiver ficando diferente, ou a realidade estiver se tornando mais insuportável do que é, procurar ajuda. A licença à paternidade é um direito garantido por lei. A Constituição prevê a licença remunerada por cinco dias para os trabalhadores após o nascimento da criança, mas o prazo pode ser estendido para até 20 dias, caso a empresa seja cadastrada no programa Empresa Cidadã. Porém, uma pesquisa mostrou que 68% dos pais não tiram sequer a licença mínima. Vamos ver juntos aqui na reportagem. O fisioterapeuta Rafael Vieira, pai da Maria Eduarda, de quatro anos, e da Helena, que hoje tem sete meses, fez questão de usufruir do direito que tem, garantido por lei, de cuidar das pequenas logo depois do nascimento delas. Na primeira filha, foram 15 dias, e com a mais nova, 30 dias de licença. Eu sempre quis participar muito da fase de desenvolvimento delas. Isso foi uma questão minha mesmo, tinha combinado com a minha esposa, para fazer de tudo, para poder participar de todos os momentos. Como tudo, nem 100% das vezes eu consigo estar presente, por conta da demanda de trabalho, mas o meu esforço para estar sempre com elas é o máximo possível. Então, desde o nascimento da minha primeira filha, eu estava na sala de quarto com ela, fiquei um tempo em casa, cuidando dela, ajudando, enfim, fazendo banho de sol, e tudo que estava dentro do meu alcance, como pai, tem coisas que eu sou a mãe. A licença paternidade é um direito garantido pela Constituição Federal. Todas as empresas são obrigadas a dar 5 dias corridos de licença ao funcionário após o nascimento ou adoção de uma criança. Caso a empresa seja cadastrada no programa Empresa Cidadã, o prazo poderá ser estendido para 20 dias. Essa licença tem início a partir do momento em que o fato gerador tenha nascitura, ou seja, o nascimento do filho, ou mesmo a data posterior à obtenção da guarda judicial, ou mesmo da adoção. É bom lembrar que esses pais que estejam durante esse período de licença, eles não têm nenhum desconto, não é feito nenhum desconto às suas remunerações. Porém, esse benefício ainda é pouco usufruído pelos pais. De acordo com a segunda edição do relatório Situação da Paternidade no Brasil, realizado pelo Instituto Promundo, 68% dos pais não tiraram sequer a licença paternidade de 5 dias, e apenas 13% das empresas brasileiras aderiram ao programa Empresa Cidadã. Ainda assim, a mesma pesquisa mostra que 82% dos pais brasileiros concordam que fariam tudo o que fosse necessário para estarem muito envolvidos com o cuidado do filho recém-nascido ou adotado nas primeiras semanas. Michelle Terni, CEO da consultoria Filhos no Currículo, que promove a parentalidade dentro das organizações, aponta alguns dos motivos para a baixa adesão masculina e das empresas à licença paternidade estendida. Começando pelo lado dos pais, quais são os receios desse homem? Primeiro, existe uma falta de conhecimento em relação aos benefícios dessa construção de vínculo na primeira infância, o seu papel enquanto pai no desenvolvimento pleno dessas crianças. Do ponto de vista das organizações, existe um receio muito grande de, inclusive, oferecer uma extensão desse período de cinco para vinte dias ou mais, baseado em alguns mitos que eu quero trazer aqui para a nossa conversa. Primeiro, existe um mito e um receio em relação ao impacto financeiro dessa ausência desse profissional. Como é que vai ficar financeiramente a situação da empresa com um funcionário ou uma funcionária quatro meses fora do mercado de trabalho? E o que a gente percebe das organizações que são referência e que já implementam essa prática, é, pelo contrário, uma grande oportunidade de desenvolver outros talentos nesse período de licença. É importante refletir sobre o maior envolvimento dos homens nesse período. Estudos mostram que a participação efetiva do pai nos primeiros dias de vida de um filho promove segurança, autoestima, independência e estabilidade emocional. Essa presença beneficia não só os filhos, mas também as mães. Quase metade das mulheres acabam saindo do mercado de trabalho em até dois anos depois da chegada dos filhos. E cuidar para que esse pai faça a sua parte, seja corresponsável na criação dessa criança, vai, inclusive, permitir que essa mãe seja a mais protagonista nessa sua carreira. Ou seja, esse é um assunto que também gera um impacto de equidade de gênero no mercado de trabalho. Isso é muito bom porque o laço de vínculo que a gente cria com os filhos, ele transparece mais, assim, entendeu? Ele tem uma transmutação maior em relação a somente uma questão de cuidado de pai. É algo que eu digo que ele fica mais hormonal, ele é mais físico também, entende? Não é só sentimental. O Jornal Assembleia está terminando. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e aproveite bem o seu fim de semana. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri